O Iago tocou na direita aqui para o Cedric, 0x0 o primeiro tempo, essa bola é boa hein. Ele não conseguiu, por isso a bola é do Nenê, lançamento para o Diego, atenção, na hora que ele ia bater. Consegue tocar Arthur Kaique, Bruno Pacheco, na verdade foi o Nikeson ali que não conseguiu ganhar da marcação. A bola fica com o Reiner, Neilton, aciona Cedric, Reiner. Bruno Pacheco tentava o passe na esquerda, recuperação do Cedric. Cedric chega na marcação por baixo, limpo na jogada, colocando para fora. O Iago correia, vira, busca Cedric, o garoto chega, é ataque no Vitória. Kiesa pediu, rola cruzamento na direção de Kiesa, ele ganha por cima com o Peri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo cruzamento. Bola passando por todo mundo lá na área. Voltando, Romário insistiu, embaixo tira a marcação. Cedric Ele vai tirar também Essa é a Copa do Nordeste, é muita emoção nessa terceira rodada Que bola do David para o Cedric Entrou na área, teve que travar Segurou, voltou para o clima O Xavier, conseguiu o cruzamento Para a área, Maracás cortou de cabeça Na saída, confusa ali do Fred Essa bola vem aqui para a lateral Só a proteção do Cedric Passa, defesa do América Construiu um muro ali Cedric, recuo, Bruno Farias A pressão é do Vitória David, bonita deixadinha, aparece o Cedric Dá uma arrumada, consegue o cruzamento A bola vem baixa, Paulinho vai tentar David também, Paulinho bota na frente Bate, cruzado Fez a rolada, devolução para ele Escorou bem ali o Tony Abertura errada do outro lado Cedric, tirou Vamos ver se tem contra E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Jean-Patrick voltando, Lúcio Curió, tem ladrão, esperou ali o contato do David, levou da experiência o Lúcio Curió, só que agora ele adiantou muito e o Cedric cortou. Tchau, tchau. Vamos fechar aqui porque pode ser pior, só que o Vitória tenta encontrar espaço, boa troca de passes, Eronildo saiu do outro lado com o Cedric, bateu o Anderson, o Rangerson. E pode acionar mais uma vez o lado direito, o Vitória é o que acontece, o Cedric chegou, vai pintar o cruzamento, apareceu, passou por todo mundo, Eronildo... Nesse ataque ali, tinha a marcação ali de quatro jogadores do Vitória, né? Olha o Vitória chegando, vai pra cima do Luka, chute cruzado na trave! Biliscou a trave direita do goleiro do Botafogo, quase, quase o Vitória vira. Tem do lado o Cedric, tem o Vitória pra tentar ficar vivo, colocou na frente, aí linha de fundo, tocou pra trás pro Ian, tentou finalizar, Eronildo... Passar sufoco na sequência com o Zayang, hein? Cedric, pra bola, bateu e fez! Quis nem ver. Todo o peso... Aí o Vitória precisaria marcar 3x0 na decisão. Boa esticada do Eron, conseguiu chegar... O pé do Hugo, chega até o Lucas, ele pra cima do Cedric, Cedric? A bola deu o bote lá, limpinho, hein, filho? Passe errado do Rafael. E a tentativa com o Eron agora, ó, pra ganhar na velocidade, no corpo também, o Eron se projetou e recebeu a falta. Tudo do 17. Abriu o Kleber, lá do lado esquerdo, vem chegando o Flamengo, gingou. Pra cima ali do camisa 2, o Cedric... Pensa bem o jogo, ó. Essa foi bacana, hein? Por baixo, o Cedric coloca pra lá... Acabou dando certo. Cedric... Vai esperar o retorno, é o que acontece, volta nele. Farinha. E roubou o Eron agora. Serviu lá o Luiz Henrique. Recudo o Cedric. E aí o Rickson teve que dar uma de circo do Solé, hein? Cedric... Chegou o Botafogo. Não foi nada não, Cedric, saiu jogando. Já na velocidade o Cedric. Passamos da metade do segundo tempo. 16 do Palmeiras, o Sidney. Cercado pelo Ian. Consegue fazer o passe. Agora quem tava cercando era o Cedric. Recupera. Então, 13 gols contra. Fala, Felipe. E o técnico João Bursa ali com a lesão do Kaique. Tinha botado três jogadores no aquecimento, mas já tá recuperado o Kaique. Muito bem. E vem que vem o Vitória. Já viu, mas você tá causando problema pro Ezequiel no Twitter. Confusão. Você tá causando confusão pro Ezequiel no Twitter. Eu vou ler daqui a pouquinho. Vem o Cedric. Ele pode abrir com o Ian. É o que... Fica com o Rafael. Devolve a bola pro campo de ataque, só que de presente pro Cedric. E viu bem o Heron, hein? Conseguiu se recuperar o Hugo. Ainda assim, vem na velocidade. E vem acelerando o Cedric. Cortou o Hugo. Olha o Cedric. Pode tocar no Heron. Fez um corte. Pra cima de mais um. Na hora de acionar o Giovanni Nudo. Não tá disputando o árbitro. E sim, a regra. Levantamento. De cabeça o Cedric tirou. Se projetou e conseguiu levar melhor o Kleber, hein? E abriu na esquerda pro Iacovelli. O Cedric tá ali pra completar duas vezes. E abriu na esquerda pro Iacovelli. Apesar do esforço aí do Patrick, não deu, né? Cedric já movimentou. Aí, ou bem por ali, o Cedric. E aí, ou bem por ali, o Cedric. E aí, ou bem por ali, o Cedric. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho